E salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo, hoje eu vou gravar meus treinos, meio de rua, já vai acompanhando aí, coloquei aqui em primeira pessoa, primeira pessoa não, tá no peito família, já vai deixando o like aí, se inscrevendo, compartilhando com algum amigo seu, e é isso família, vai ter um pouquinho de barulho de vento aí, mas é por conta do... Mas é por causa do... Do humor, família, vou descer aqui, ó, eu vou lançar o primeiro aqui já, nem treinei ainda, hein família, já toma, já só manetrar, pé no chão, pessoal, é família, já vai deixando o like aí, se inscrevendo, Por isso ele é na rua do Grau, mais perto da minha casa, tem uma rua perto aqui família, Que cachorro chato, mano, ó Família, vai dar barulho de vento aí um pouquinho, mas não... não repara não, porque... Eu gosto de andar meio correndo, não gosto de andar devagar na rua não, mas é isso, vou descer na rua do Grau ali mais perto, só vou encher os pneus ali, Já estamos no meio de rua já então... Valeu, já deixa o like aí, vai estar fortalecendo o canal, estamos batendo aí 18 carros de inscritos já, satisfação demais, a rua está sem movimento hoje, vou mandar uns graus no meio dos carros aqui, mas... Como é que eu achar uns carros parados? Vou tentar, hein... Vou ver se meu pneu está calibrado... Vou descer no posto ali embaixo... E aí falando, já tem gente aqui já no lugar da padaria na coca, hein... Olha lá o tanto de neguinho lá... Você está doido... Tanto de candanga... Fala melhor, está com barulho de vento aí... Mas é isso... Tem um posto bem aqui, ó... Deixa eu ver se tem calibrado... Não tem não... Achei que tinha, Flávio, mas não tem não... Tô me esquebrando, então... Ahm... Quadro retozinho, malas demais... Família, comenta se a qualidade do vídeo está boa... Se não está ruim... Se está filé... Família, quer saber... Eu vou nem enxepinil não... Eu vou direto para a rua já... Se eu pegar voltando aqui... Vou pegar voltando aqui já, Família... Não vou nem para a rua... Não vou nem enxepinil não... Já vou direto para lá... Já vou gravar lá para vocês... Acho que aqui sai lá, hein... Já vou ir direto para lá, senhor... Tô meio frio ainda... Tem que esquentar o corpo no lugar... pra mandar os burros. Acho que aqui vai sair lá, hein? Será que tem gente lá, família? Tem aqui, sai lá. Eu acho que vai ter gente lá, hein? Se tiver, deu bom. Eu acho que o Bernardo vai estar descendo também. Vai estar gravando, eu, família, meu câmera. Se ele vir, vai ter vídeo. Se ele não vir, viu ruim. Já tomo isso aqui, isso aqui, então. Nossa, barulho pneu. Você tá doido? Hein? É o barulho pneu, meu. Mandar um suicídio aqui, família. Já tomo isso aqui. Não, não. Já tomo isso aqui. Não, não. Olha o de Paulinho, hein? Ele mandou mensagem. Caiu? Não. Toma as duas daí, senhor. Você falou nada, hein? Mandei mensagem nele, ele falou que te mandou mensagem. Hã? Mandei mensagem nele, ele falou que te mandou mensagem. É, mas aí, Manoel, você não respondeu mais? Aí... Uma desgraça. Eu falei com ele, viado. Estou no quarto do Panema. Então, ele falou agora. Aí ele estava vindo. Então, eu esperei... Márcio, eu acho que você desceu com ele. Não, eu esperei meia hora. Aí ele falou, não, por favor, eu desci. Desci. Vamos falar, ele está cheio. Enquanto eu estava no caminho, tá ligado? Eu liguei o... O que você não anda, sabe porra? Dá as mãos. É, mano. Mandei mensagem. Tem que falar. A rua tá... Achei que ia ter ninguém, velho. Ninguém? Ninguém? Feriado. Mas feriado, sem ninguém marcar, ninguém marcou nada. Não, mas aqui sempre tem, velho. Ó, raspa o coco, eu sinto estranho demais. Especa a cabeça, eu não faço isso, né? Não é estranho demais. Não sou igual, boy, né? Hã? Não vou nem falar da mãe dele, não. Não é ser, hein? Caraca, eu não estou no livro. É doido demais. Fala, meu irmão, já deu oito minutos de vídeo. Não vou nem fazer vídeo longo, não. Pra você não ficar esquentando a cabeça dos três vão cá. Vou esperar o Bernardo chegar aqui. Vou gravar. Com ele de longe, pode crer. Deixa o like aí, se inscreve. Tamo junto. Fui. Ok, fui. 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 Obrigado.